Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje estou tão feliz, tá vendo essa pia aqui ó, ela tá indo embora. Gente, ganhei hoje do meu marido um gabinete com pia, porque aqui essa pia não tem gabinete, tá vendo? Então hoje eu ganhei de presente, eu almejava isso há muito tempo e hoje Deus nos abençoou, nos agraciou para que pudéssemos estar comprando. Estou muito feliz, não vejo a hora de estar podendo usar a minha pia nova, estar trazendo receitinhas aqui para o canal. Nossa, estou muito feliz mesmo e quero compartilhar com vocês. Quando estiver pronta lá, tudo estiver terminado, vou fazer um tour pela minha cozinha para vocês. Estou muito feliz mesmo, estou muito grata a Deus por essa conquista. Por mais que para algumas pessoas pode ser pequena, mas para mim é maravilhosa. Obrigada, Senhor, e obrigada, Pai, por essa conquista. Então é isso. Depois eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá bom, pessoal? Um beijo e até daqui a pouco. Bom dia, pessoal. E assim se inicia mais uma quarta-feira. Indo trabalhar, já estou aqui no ponto de ônibus, eu creio que hoje já termina lá, eu creio, né? É, coloco meu gabinete, eu acho que meu marido vai pôr uma, deixa eu tirar essa máscara aqui um pouquinho, e vai pôr uma, vai pôr também azulejo, eu acho. Ai, estou tão feliz, gente. Ai, como Deus é bom. Gente, não reparem essa minha cara de sono. Tá bem claro assim, né? Mas ainda é 5h35, o ônibus passa 10h para 6h, mas eu venho um pouquinho mais cedo porque enche, e eu quero ser uma das primeiras a entrar no ônibus já. Eu vou derrubar um lugar para sentar. Quem nunca fez isso, né? Então tá bom, pessoal. Quando chegar em casa, vamos ver se já vai estar pronto. Mas eu gravo mais um pouquinho para vocês, para ver como que tá lá. Porque quebrou ontem a parede, porque tava com vazamento lá. Quebrou a parede, tirou já aquela pia. Vamos ver, depois eu mostro as novidades. Tchau. Tchau. Pessoal, está aqui, ó. Vocês lembram que ali, ó, se não estiver enganada, acho que eu gravei o vídeo ali. Teve que quebrar aqui, ó, porque tava com vazamento. Meu marido e um amigo nosso, né? Mãe em Cristo veio aqui e nos ajudou. E tá aí a minha pia colocada. Não tava nem esperando esse presente do meu esposo. Teve que quebrar ali, né, ó. Porque ali na outra pia tinha uma bancadinha assim, ó. A gente tá querendo trocar o piso da cozinha. Mas eu queria mostrar pra vocês como ficou a diferença da minha parede ali, gente. Porque tava muito feio mesmo, sabe? Ali ficou meu fogão, ó. Já era ali mesmo, mas tinha um espaço grande, né? Descarta aquela vassourinha ali. Eu coloquei ela ali hoje mesmo. Depois eu vou tirar. Aqui é meu armário, gente. Esse meu armário, ele é bem antigo. O meu primeiro armário de parede que eu tive aqui nessa casa. Ele tem, acho que de 15 a 16 anos, gente. Tem umas coisinhas ali em cima. Nem vou mostrar muito. Só de relâmpago, ó. Vou tirar aquelas latas dali. Vamos comprar umas latas novas. Né? De mantimento. Então eu vou tá arrumando aqui, ó. Ali em cima. Ver onde eu ponho aquelas coisas ali também. Que eu ainda não mexi dentro do armário. Eu não coloquei nada ali ainda mesmo. Que eu queria... Tô ansiosa pra mostrar pra vocês a minha cozinha. Aqui, ó. A gente tá querendo quebrar essa parede por uma porta de vidro. Ali eu coloco minhas xícaras. Bom, eu quero fazer o cantinho do café também. Ainda não sei onde eu vou fazer. Como a gente tá querendo colocar uma porta de vidro ali, né? Vou ter que tirar esse armarinho daqui, ó. Gente, minha cozinha, ela é bem simples. Pequena. A gente não aumentou desde quando eu peguei a casa. Ainda nós não mexemos nela, sabe? Mas... Estou feliz. Estou agradecida e... Conforme vai dando, a gente vai mexendo, né? Esse vídeo vai ser um vídeo pequeno. Só pra mostrar pra vocês mesmas a minha cozinha. Essa é a visão da cozinha, ó. Quando eu tô aqui no corredor dos quartos. Meu marido até colocou esse cartazinho aqui, ó. Que seu dia seja tão bom quanto o cheiro de café. Quem é que não gosta de café, né? Ai, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. De conhecer a minha humilde cozinha. Vamos trocar esse piso aqui também. Ele vem na casa. Vamos trocar ele. Creio que em breve. Da sala a gente já trocamos, ó. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos trocar ele. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E que Deus abençoe cada um E quero pedir mais uma vez Para vocês não pular os anúncios Compartilhar meus vídeos Com os amigos no grupo da família Tá bom pessoal? Um beijo, fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau